Fala pessoal, beleza? Bom, agora eu vim mostrar o final do nosso projeto aqui. Vocês lembram dessa caminhonete? Ela chegou rebaixada aqui e bem diferente, né? Agora a gente terminou. Estamos terminando de acertar os detalhes aí. Eu vou mostrar para vocês tudo o que a gente fez no carro então. Bom, a gente instalou o kit lift de 6 polegadas, né? A gente reverteu o processo de rebaixamento que ela tinha. Tivemos que trocar algumas peças. E colocamos o pneu 37. Tivemos que dar um recortinho no para-choque aqui, porque esse pneu é bem grandão. Estava pegando no para-choque. Pintamos o para-choque, grade. Colocamos o kit de barra de tração. E pintamos também o para-choque traseiro. Vou dar um geral em volta dela aí para vocês darem umas conferidas. Beleza? Aqui dá para ver que a gente colocou também nossos estribinhos individuais. Então aqui dá para ver o nosso kit lift, pneus 37, as rodas. Colocamos também esses fenders aqui. Ficou bem legal. Lembrando que o paralama dianteiro a gente recortou para aumentar a caixa de roda. E dá para ver também que a gente, além de ter que recortar o para-choque, a gente chegou o para-choque um pouquinho para frente. Para poder aumentar bem a caixa de roda. E como a caminheta está com espaçador e pneu grande, né? Então não tem risco de pegar nem na frente, nem atrás. Bom pessoal, é isso aí. Esse é um projeto que eu achei simplesmente animal. Porque a gente pegou um carro que era de rua, rebaixado. E a gente fez uma transformação de suspensão, pneu e roda, funilaria, pintura, tudo. Visual e ficou legítimo off-road, né? Então, bom, eu vou deixar aí um pouco do antes e depois para vocês compararem aí e ver o que vocês acham, tá bom? Se inscreve no nosso canal aí e segue nosso Instagram. Não se esqueça também de visitar nosso site, viu? Valeu! 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 Valeu!